Galera, salve! Vou dedicar a você, jovem! Mando assim! Que eu não vou chegar em casa vomitado e cacado! Se você é assim como eu, bacana, se rose! Vila Verda! Juro beba! Sou, vila e vanta, pra ate e caąćQam! Vila Verda! Se eu vou chegar no esure no bejecto, Se eu vou chegar no esure no benight, Vila Verde! Uro beba! Vamo! Vamo! Vem da nova, na nova, na nova, Vem da nova, vamo! Sério, você é a pôd, Vem do meu mundo, Sério, você é a pôd, Vem do meu mundo!